Eu... Estou vendo... Ah, quer saber? Vamos embora! Deixa eu acabar com tudo estranho... Isso aqui é Nostalgia! Pronto, agora nós estamos com tudo que eu vou chamar de Belo Zero. Falta um sub-tank de energia. Isso aqui é Nostalgia! Os raros da morte! Isso aqui é Nostalgia! Isso aqui é Nostalgia! Essa parte é muito escrita! Ah, eu lembrei! Isso é muito legal! Não! Isso! Foi! Pelo menos ele vai sair aqui, né? O que que eu parei? É muito ruim, né? Ah... Mas dá! Isso aqui é Nostalgia! Isso aqui é Nostalgia! Isso aqui é Nostalgia! Isso aqui é Nostalgia! Gosto muito dessa parte do jogo! É muita Nostalgia! Isso aqui é Nostalgia! Algum! Isso aqui é Nostalgia! Acho que... Eu vou ver se esse jefe voa o caminho hoje. Ai! Linha Maru! O Benicio Abafé é muito bom nesse cara! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Só porque eu fui elogiar o cara, ele agora vai roubar. Vamos lá. 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 Não, 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 não O que é isso? 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 E que legal Não, nunca me louco Caralho! Estar em atrima! Ai diabo! Ok, com a ajuda aqui, a ultima last take da fase de Grizzly Slash, eu vou lá dar uma olhada. Não sei falar não. Só vou dar um pulinho lá. Não tenho dúvida, ainda na transmissão está muito travada. Não tinha dúvida, a ultima, a ultima... Um pouco melhorar. Um pouco de fitness. E aí 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 O que é isso? AAAAAAAH!!! Eu não vi isso aqui. Que viagem. Nossa. Deixei passar isso. Agora sim. Não sei o passe aqui. 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 Não tem por da fase Outra de massa Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Rapaz, tô rascado com essa galera. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Abertura Abertura Às 20 myself Abertura Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Okay. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente continuou a luta dele até os tempos futuros. Eu não lembro como é que é o argumento da série Mega Min Zero, mas ela, se não me engano, continua nesse ponto. Zero é reconstruído por outra pessoa, colocado selado, e, enfim, vai só o resto que tem que fazer. Tem mais dois finais que dá pra fazer. Não é que você faça uma gravação inteira ali. Até porque, como ele está no final, é só realmente encertar os filmes sets e... Um é zero é com zero, e o outro é fazer o zero que está infectado e... zero. Não, não. O argumento da série Mega Min Zero depois do X5. O X6 ignora essa parte e faz zero voltar. Não deveria fazer mais sentido. O X6 já traz coisas que fazem continuar e fazem aquela coisa maluca do X7 e do X8. Que nem acabou porque eu acho que ele nem sabe como acabar aquilo. Para levar em consideração o X6 em diante, você tem que começar a jogar a ZX. O ZX é geralmente. Aí eles usam algumas coisas, como, por exemplo, a ZX, Axel, Axel. Mas... a série X acaba aqui. O resto é... um fio estranho. Como, por exemplo, a ZX acrílica. Como, por exemplo, o conjunto, a ZX... A ZX acrílica. A exatamente de forma em consideração. Que não deve ser feito em consideração. E ação. O ZX acrílica é, um fio estranho. Mas... ação... A gente, um fio estranho, e procura estranho... Já estão ficando... Qualquer rosto. O J6... Alguém já tinha que comprar um fio estranho. A gente não tem queDr. O final de 0 não precisa ser suspeito, mas aí você joga o X7 e ignora que existe o final do X6, e assim fica nessa corrida armamentística, um jogo ignorando o outro e uma série que fica completamente insentida depois. Sem enganos, eu gosto muito do X8, ele trouxe uma coisa bem interessante, mas mesmo assim, não se sustenta. Se inscreva no canal. Eita, boa! 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 Eita, boa!